E aí galera, beleza? A gente tá então com esse polo aqui 2019 e eu vou mostrar como que a gente vai trocar o farol dele aqui Então só lembrando aqui então, não tem como a gente acessar com a mão aqui, então a lâmpada do farol baixo aqui O acesso seria por aqui, não tem como a gente enfiar a mão por aqui ou tem alguns carros que tem uma abertura ali no paralama, no aparabarro ali Então esse carro ele não tem, a única solução é soltar, tirar o farol fora, então essa é a única solução que tem pra trocar as lâmpadas dele aqui da parte do farol baixo ali O alto aqui até é tranquilo, por esse lado aqui é de boa, mas o baixo tanto desse lado quanto do outro ali tem que arrancar fora o farol todo Então pra tirar esse farol tem que soltar aqui uma Torx 30, aqui e aqui, solta ele, pode pegar pela beirada aqui e aqui e dar uma jogadinha nele ou empurrar ele de lá pra cá Então tem uma travinha nesse canto aqui e outra aqui embaixo Então pra soltar esses parafusos é uma Torx 30 Então a gente começa soltando esses dois aqui Ó, então tá solto um aqui e o outro Ó, então aqui já tá solto o farol, ó, já tá solto os dois parafusos, ó, cuidando essa centralização aqui pra depois deixar no mesmo alinhamento tudo, ó, tem que ter esse cuidado Então aqui basta empurrar ele de lá pra cá ou puxar ele por aqui assim, ó, ele solta a travinha ali, ó, ele já vem inteiro aqui, ó Então aqui a gente vai soltar o chicote que prende o farol ali, ó, ele fica aqui no canto, ó, então aqui dá pra enfiar a mão por aqui, ó Então basta apertar aquela travinha ali, ó, ele já solta o plugue aqui que tá prendendo o farol, ó É, pode soltar aquele plugue ali onde eu mostrei, mas também pode, se quiser, ter acesso aqui Mas como ele fica meio pendurado aqui, fica perigoso dele cair, o ideal seria realmente soltar o plugue, né Então eu vou soltar o plugue ali, vou precisar das duas mãos, mas é bem de boa pra puxar ele ali, né Tem que puxar, apertar lá e puxar ele ao mesmo tempo Ó, soltei o plugue então, ó, basta apertar aqui O farol ele já tá solto, ó Então eu vou levar ele ali pra bancada Pra ficar mais fácil de mostrar a troca da lâmpada Então eu tô já com o farol aqui na banca, ó Então aqui dá pra ver os... as porcas aqui que fixam ele Então o farol baixo é esse lado aqui Ó, basta soltar a tampa E aqui tá o conector dele, ó É um conector de lâmpada H7, ó Basta puxar ela Aqui a gente aperta Aperta pra cá Esse aqui aperta pra baixo E aqui agora puxa essa travinha E aqui tá a lâmpada, ó Então ela fica voltada pra cima Realmente tá queimada Então é uma lâmpada H7 Lâmpada H7 Lâmpada H7 no farol baixo Então aqui eu vou colocar uma lâmpada nova Lembrando que se você for colocar Nunca coloque os dedos aqui no bulbo da lâmpada, né Porque isso vai fazer com que diminua a vida útil da lâmpada, né Então aqui quando for colocar Sempre ter cuidado com o lado da trava O lado da linguetinha ali é pra cima Então coloca a lâmpada Ó, já aperta um lado, aperta o outro Coloca o plug E aqui basta botar a tampinha Vou mostrar que lâmpada que vai no farol alto aqui já Aproveitando que a gente tá mexendo nele Ó, saiu a tampinha Tira o conector Tira o conector Segue o mesmo processo E aqui Aqui a gente solta a travinha Ó, a mesma coisa Aperta pra baixo Pra baixo e pro lado de baixo Pode até tirar esse fio terra aqui Ó, esse fiozinho ele tá meio Atrapalhando, ó Ó, esse fio aqui Ó, tira ele fora Não pode esquecer de colocar ele de volta, né Então, ó Aperta aqui Tá solta a lâmpada, ó Tem uma lâmpada H1 No farol alto, ó Então não tem muito Como errar a posição dele, né Ele tem aquele chanfre ali Ó A maioria dos faróis usam esse sistema, né De uma travinha que aperta pra baixo ali Ó, coloquei o terra de volta Coloquei o positivo de volta aqui E aqui é o farol alto Então farol baixo H7 Farol alto H1 E aqui na luz de posição Ou meia luz Sinaleira também A chamada Que é só puxar ele pelo plugue Ó, então aqui é uma lâmpada pingão, ó A gente puxa ele por aqui E é uma lâmpada pingão, ó Ó, ela sai de boa Então aqui na meia luz é É a lâmpada pingão, ó Basta colocar Achar a posição dele ali Apertar ele aqui Tá feita a troca, então, pessoal Aqui basta eu Eu fechar ele aqui Montar lá no lugar Então não tem muito Muito mistério Só vou mostrar onde é que é a trava dele As travas são essas aqui, ó Então tem que encaixar ela direitinho Na posição, ó Encaixando lá Ela já Já tá tudo certo, né Então basta eu colocar lá de volta Então essa é a nossa dica de Troca de farol aqui do Polo O ano dele é 2019 Isso aí, pessoal Valeu, um abraço E aí E aí Obrigado.